Eles são nove, e não podem ser nove. Responda a nossa enquete e escolha o número que você quer eliminar. É só escolher, é fácil. Detone, exploda, cancele! Shakespeare é o mundo, né? A obra dele contém o mundo como um todo. O que a gente fez foi pegar personagens bastante diferentes entre si para que a gente pudesse espalhar essa narrativa de uma forma que as opções fossem opções bacanas. Então a gente tem personagens mais românticos, personagens mais heróicos, personagens com uma visão política muito clara, bobos da corte, personagens mais cômicos, personagens mais intensamente dramáticos, vilões. Alguns personagens muito conhecidos, como por exemplo o Iago, da peça Otelo, ou o Henrique V, da peça homônima. Mas tem personagens também mais desconhecidos, como Falcon Bridge, que é o bastado da peça Rei João, ou então Timon, de Timon de Atenas, que é uma peça menos conhecida do Shakespeare, ou a posse do Mercador de Veneza. Então a gente está trabalhando com personagens que o público às vezes vai reconhecer e às vezes não. Isso cria também uma curiosidade muito grande no público. Fica tentando fazer aquele jogo de adivinhação, de tentar entender a que personagem as narrativas se referem. Porque já estão pisando em meu coração enquanto estou vivo. Uma vez sepultado, porque não fariam sobre minha cabeça? A ideia do Parece Loucura, Mas a Método, foi o seguinte, a gente queria, nesse momento de pandemia, continuar realizando o nosso trabalho. Mas a gente não queria que o que a gente apresentasse fosse uma espécie de remendo. A gente não queria pegar uma peça de teatro que a gente tivesse e desse um jeito de apresentá-la pela internet. A internet provoca uma interação constante. Então a gente queria que o trabalho que a gente preparasse tivesse essa interação. E daí veio a ideia de fazer uma espécie de uma batalha entre personagens shakesperianos e que o público fosse decidindo a continuidade dessa narrativa. Para isso, a gente se baseou muito numa coisa que está muito em voga na internet, nas redes sociais hoje em dia, que é essa ideia do cancelamento. Então os personagens, eles são cancelados e eliminados da história. Curioso. O monstro da intriga e o herói mortais. E comece o primeiro embate. Além de cada apresentação ser única, cada apresentação é uma surpresa incrível para a gente que está fazendo o espetáculo. Porque o ator não sabe com quem ele vai duelar. Então ele sempre, cada ator traça uma determinada estratégia. Porque se ele cai com um determinado personagem, ele vai fazer a sua cena com algumas características sutilmente diferentes de se ele caísse com um outro personagem. É nome de Deus, é domínio, é domínio, é domínio, é a glória. E eu...